Fala galera, fala nação Globo Negra, chegando aí de volta com mais um vídeo para vocês aqui no canal. Galera, falar aí sobre mais um capítulo dessa guerra entre Globo e Flamengo, mais uma repercussão aí. A Globo rebateu que o Flamengo respondeu por causa do Faustão que havia atacado o Flamengo. O Flamengo divulgou a nota, a Globo agora foi a vez da Globo nessa terça-feira rebater. A gente vai estar falando para vocês sobre isso aqui, falar aí do próximo jogo entre Flamengo e Fluminense. É nessa quarta-feira, tem FlaFlu, semifinal da Taça Guanabara. E galera, um seguidor aí, um inscrito do canal, perguntou de um número de como entrar em contato com a Dazon para estar baixando o aplicativo. Vou falar aqui mais uma vez, já venho falando ao longo dos vídeos aí. E é isso. Antes de tudo, passar as informações, galera. Nem pedi a vocês aí a questão de like, se inscrever, eu quero agradecer aqui a galera aí que tem se inscrito no canal. Chegamos aí a 15 mil inscritos no canal. Muito obrigado, agradecer de coração a todos mesmo. Vamos buscar mais uma meta, vamos agora bater 20 mil inscritos. Conto com todos vocês, valeu? Assiste o vídeo até o final para você ficar bem informado. Nossa primeira meta aqui é deixar você sempre bem informado. E é claro, assiste o vídeo até o final. Se gostar, deixa seu like, comentário também. E é isso. Galera, vamos lá falar aí. Ah, rapaziada, vou dar um alô aí no final do vídeo para quem comentou no vídeo anterior, tá? Se você quer também um alô, comente aí que no próximo vídeo eu vou estar mandando um alô para você. Vamos lá. Flamengo e Fluminense, galera. Praticamente todos os ingressos aí esgotados. A gente não tem uma parcial precisa ainda. Por quê? Porque o Fluminense ainda não divulgou lá os setores deles lá. Deve ter ainda ingresso para vender, mas o que diz respeito ao Flamengo, a gente já tinha trazido aqui que o setor norte, já no primeiro dia, 5 horas, tinha esgotado e tinha ainda os setores mistos, né? Só que praticamente esgotado o setor misto, praticamente a torcida do Flamengo todo dia comprou os setores mistos. Mas é isso, é jogo nessa quarta-feira, 8h30 da noite, tá, galera? Infelizmente não terá transmissão da TV Globo ou de TV qualquer, né? Ou de TV nenhuma. Se vocês quiserem assistir com imagem, pelo Instagram, sem narração, tá, galera? Comente aqui embaixo que antes do jogo eu vou trazer um vídeo aqui para vocês com alguns nomes de algumas páginas que vão estar presentes no Maracanã para fazer essa transmissão. Então comenta aí se você quer, bota eu quero aí, se bastante gente comentar eu vou estar trazendo aí, valeu? Então é isso. E sobre o jogo de domingo também, galera, Flamengo e Atlético Paranense, final da Supercopa, né, do Brasil, entre Flamengo e Atlético Paranense, o jogo será em Brasília. Marca estreia do uniforme, tá, vou botar aqui na tela para vocês verem. O Flamengo hoje divulgou em suas redes sociais os uniformes. A gente já tinha trago aqui, mas foi imagem, vídeo e tal que tinham sido vazadas. Essas foram divulgadas pelo Flamengo, esse uniforme 2020 do Flamengo, você acompanha na tela algumas imagens. Esse uniforme será lançado na sexta-feira, dia 14, e terá a estreia dele, provavelmente, né, segundo a gente conseguiu apurar até agora e levantar no domingo no jogo contra o Atlético Paranense. Galera, quero passar aqui, antes de falar no assunto TV Globo aí, né, essa guerra, né, sem fim, passar aqui para vocês alguns dados, né, do Flamengo aí, o lucro do Flamengo, o Flamengo teve um lucro milionário aí só nessa primeira fase aí da Taça Guanabara. O Flamengo foi o único clube, o único clube que lucrou com as bilheterias, né, os outros três pagaram para jogar. Então, vou estar lendo aqui para vocês, ó, o Flamengo encerrou a primeira fase, né, do estadual, como eu falei, com 465 mil de lucro em bilheteria. O Vasco foi o que menos pagou para jogar. O Vasco pagou aí, teve um prejuízo aí, né, fechou no vermelho, com 91 milhões de prejuízo. Prejuízo, depois vem o Fluminense com 780 mil de prejuízo e depois o Botafogo com 893 mil de prejuízo. Ou seja, a Globo não chegou a um acordo com o Flamengo para transmissão de jogos e tudo mais. E quem perde? Quem perde é a própria Globo, primeiro a gente, torcedor, né, que fica sem assistir os jogos do Flamengo. E depois a própria Globo, por quê? O Flamengo não está perdendo, o Flamengo, pelo contrário, o Flamengo está fazendo a renda dele, está ganhando. Enfim, essa guerra que não tem fim, essa guerra aí que só está prejudicando aos torcedores rubro-negros e também deixando aí a galera sem assistir os jogos e a Globo também está perdendo. Vamos lá, vamos entrar direto agora no assunto Globo. Galera, é o seguinte, no vídeo mais cedo, o vídeo ficou até um pouco longo, porque eu falei sobre a nota que o Flamengo emitiu e tal, rebatendo o que o Faustão falou. Na tarde dessa terça-feira, a Globo emitiu uma nota. Vou ler ela aqui para vocês, rebatendo o que o Flamengo falou. A enlança sugerida pelo Flamengo não tem cabimento, chega a ser ofensiva. O marco de um ano, desde a tragédia acontecida... Calma aí, galera, acabei me enrolando aqui. A tragédia... Não a tragédia, vamos lá, de novo. O marco de um ano, deste trágico acontecimento, mais do que justifica a recente cobertura, referindo-se às reportagens que ele vem falando, entendeu? A cobertura que vem sendo feita por todos os veículos de imprensa. Ao longo de 2019, a Globo exiliou partidas do Flamengo em todas as competições que o clube disputou. Com uma cobertura à altura da excelência da campanha esportiva do clube. E nem por isso deixou de registrar cada nova notícia sobre a tragédia do Ninho do Urubu. Sempre com a incensa, a correção e respeito que um acontecimento tão trágico exige de quem faz bom jornalismo. Dizendo que eles só estavam fazendo jornalismo, né? Como aconteceu no caso de tantas outras tragédias e acontecimentos marcantes, o incêndio no Ninho do Urubu recebeu atenção total da equipe Globo, assim como dos demais veículos. No dia 8 de fevereiro de 2019, a Globo alterou sua programação e não exibiu os programas. Mais Você, Bem-Estar, Encontro com Fátima, Encontro com Fátima durante os últimos 12 meses, acompanhando todos os desdobramentos do caso, sempre ouvindo as partes envolvidas. Foram inúmeras entrevistas e dezenas de matérias sobre o assunto ao longo do ano, exibido no telejornalismo e programação da TV Globo. Todas essas disponíveis no Globo Play, falando que aí quem quiser tiver dúvida e tal, está lá, porque eles não estão mentindo. Foram feitos exatamente isso. A Globo não tem misturado jornalismo e negócio. Nosso compromisso é divulgar isenta, nosso compromisso é a divulgação isenta informação e interesses ao público. Então, galera, aqui o que acontece? O Flamengo divulgou a nota, a gente trouxe para vocês aqui, que o Faustão tinha falado lá, o Faustão, ele falou, ele trouxe uma coisa que estava realmente à tona, que estava acontecendo com a presidência do Flamengo em relação às vítimas. Aí o Flamengo rebateu, porque ele falou, só atacou, ele não deu números, não falou que o Flamengo tinha acertado com a maioria já das vítimas, das pessoas atingidas. A Globo se sentiu no direito de ofender o Flamengo mais uma vez. Agora eu te pergunto, para você que está me assistindo aqui, para aqueles que falam, a mamãe Globo, que o Flamengo é protegido da Globo, vocês estão vendo melhor do que ninguém, tá? Isso aqui é uma nota oficial, está lá, se você entrar lá no site da Globo, está lá, tá? A nota também do Flamengo está lá no site do Flamengo. Então, não existe esse negócio de mamãe Globo, até mesmo porque a gente está vendo a guerra que está. Tanto é que está aqui, eu estou aqui fazendo mais um vídeo para falar desse capítulo aí, dessa horrível, dessa coisa horrorosa. Enfim, esperamos que isso se defina o mais rápido possível, não veja a hora disso acabar porque está ficando ruim, é ruim para a gente também. Vamos lá, galera, agora falar sobre a Dazon, né? Um seguidor nosso aí, um inscrito, perguntou como faz, ele queria, na verdade, um telefone, um número para entrar em contato com a Dazon. Então, eu vou deixar na descrição aí um link, tá? Que você entra diretamente lá no... Você vai entrar diretamente no site e vai baixar o aplicativo. Eu tenho um vídeo explicando sobre isso. O aplicativo, você pode adquirir por 30 dias um teste grátis, você não paga, entendeu? Você não paga para poder estar usando esse período dos 30 dias. Só após isso aí você vai falar se você quer e tal, botar lá o seu cartão de crédito e tudo mais, é feito por cartão de crédito. Mas se você não quiser, você pode parcelar gratuitamente, tá, galera? Que fique bem claro isso, isso é a informação do próprio site. Então, eu vou deixar na descrição e vamos lá. Vamos mandar um alô para vocês aí, para a galera que comentou no último vídeo aí. Galera, antes de eu mandar os alôs aí que eu falei para a galera que comentou, eu queria recomendar para vocês aqui um canal do Arthur, pequeno Arthur, com o menino prodígio aí, falando de Flamengo. Ele já teve um canal que foi excluído pela plataforma em YouTube. Vou deixar o nome do canal dele aqui na descrição, se você puder ir lá. Ele está recomeçando o canal dele aí. Dá uma moralzinha para o garoto lá, o moleque é bom demais. Valeu? Vamos mandar um alô para o custódio, meu parceiro, com o Adão da Silva também, que comentou aqui, o Robson Rodrigues também, Vilmar Rodrigues, o Cassiano Renato, o nosso parceiro Flagreiro do canal, nosso parceiro Cleberson do canal Flagreiro. E o meu parceiro também lá do canal Mingão Notícias, estamos juntos, irmão. O Matheus do canal também falando de futebol pai e filho. E é isso, galera. Se você quiser ter seu alô aí também, comente aí nos vídeos aí, que no próximo vídeo a gente vai estar mandando um alô especial para vocês aqui. Valeu? Agora eu fui. Saudações, rubro-negras. Salve, Flamengo. Tamo junto. Salve.